A Pai de Senhor Jesus, irmãos, nossa primeira viagem para a nossa tão sonhada transferência embrionária, amém? Estamos viajando da cidade de Imperatriz, Maranhão, para o estado do Goiás, Goiânia, Goiás. Queremos fazer lá na clínica, perfeito, amém? Não sei se vocês já fizeram algum procedimento lá, né? Como vocês sabem, nós estávamos nesse tratamento já, ó, né, Zaya? Muito tempo aí sendo medicado, já tem uns 4 meses que a gente está só tomando medicação, fazemos vários exames. Olha o meu cabelo, como é que não está, ó? Segura o seu caso, não? Da tinta, não. Eu falei, não pinto meu cabelo, só tomar bonitinha para a viagem, né, gente? E estou aqui com o meu bem, é a moça. Estamos aqui em Araguaína, Tocatinho. Já cheguei em Araguaína, saímos 8 horas da manhã de Imperatriz e já estamos aqui, já é que hora? Meio dia aí? Meio dia e meio. Já é 12 e meia da tarde, né? Aí encostamos aqui ainda agora, ó. Estou dentro de um ônibus, pessoal, ó. Vindo para... É, tem uma hora, né? Vindo. Vindo. Ok, igual a rola, tem a Cailândia. E aí, meu amor, está gostando da viagem? Tá bom, aqui no ar-condicionadozinho, ó. Ônibus da Satélite, né, Zaya? Satélite aqui, classe A. Água quente, igual caldo. Quente, quente, quente a água. Tá mesmo? Só a água que não está ajudando. É, água está muito... Isso é moralidade. É. O valor de uma passada de suda dessa... Bom demais. Eu vou largar eles na dedo. Não. E é isso, gente. Estamos aqui, né? Estamos muito felizes, amém? Orem pela gente, para que tudo venha ao convivê. Vamos chegar lá em Goiânia, oito e meia da manhã. Vamos chegar amanhã, porque é vinte e quatro horas de viagem. Viu? Orem pela gente, torçam pela gente. Tá bom? A barriga toda inchada, o pé dolorido, mas tudo por uma boa causa. Né? Desculpa por eu estar falando baixo, que tem muitas... Abriu ônibus aqui. Estamos dentro do ônibus. E estamos aqui na estrada, ó. Vou mostrar pra vocês. Lá na saída de Araguaína, a gente vai parar, né? Pra almoçar. Eu, Marroza, eu. Não pode estar comendo assim na estrada, não. Não como na estrada, não. Porque é danado pra dar algum problema na gente, né? Só não botar aquelas coisas que farmam. Tipo aquelas saladas de maionese. É, dano pode... Feijão também, né? Feijão. Feijão, maionese, macarronada. Verdade. Porque a maionese tem a salmonela do outro, né? Isso. Verdade. Quarta. Vocês costumam ver meu cabelo só no coquizinho? Olha aí, ó. Hoje ele tá solto. E tô aqui, minha gente. Chega lá em Goiânia, né? Eu vou ver se eu consigo visitar minha mãe também. Agora ela mora em Aparecida de Goiânia. Como eu falei pra vocês, minha mãe não me criou. Fui criada pela minha avó. E a gente não teve convivência, tá? E não sei os motivos por que ela não nos criou. Somos quatro, né? Quatro meninas. Quatro mulheres. Amém? Cada um foi, cresceu e tomou seu rumo. E a gente não teve aquela convivência com a família, assim, no sentido de maternidade, sabe? Eu logo pequenininha. Eu fui rejeitada por mãe e minha avó que me criou, entendeu? E é isso. Vocês sabem a minha história aqui no canal, tá bom? Não julguem, não julguem, não julguem no critite, por conta do procedimento que eu estou fazendo, tá bom? É a nossa primeira transferência embrionária. E vai ser de primeira logo. E vai ser de primeira, pra honra e glória do Senhor. Agora estamos indo de ônibus, porque de ônibus é melhor, irmãos. Deus não livre andar de avião, não tenho coragem, não. Posso usar a minha força, mas eu não tenho coragem. E ônibus é mais em conta, a passagem é mais barata, entendeu? E chegando lá, a gente vai visitar a minha mãe, entendeu? Vamos ficar lá na casa da minha mãe. Vamos procurar o endereço da clínica, porque é a doutora, né? A gente já tem tudo aqui, todo o procedimento pelo WhatsApp, pelo WhatsApp. Vamos ficar mais próximo também da clínica, né? Um hotel perto da clínica. Vamos, vamos visitar a nossa mãe. Se minha mãe não me quiser lá, irmãos, eu vou ficar no hotel, entendeu? Eu fico no hotel ao tempo do procedimento, né? Porque eu já tô com o preparo aqui, né? Eu preparo do útero, já vou indo no jeito. Chegando lá, tem uma ultrassom, dia 22. É 24 horas de viagem, eu já tô saindo hoje. É, saí hoje, né? De Imperatriz, 8 horas da manhã. Saí 8 horas da manhã daqui de Imperatriz. Vou chegar lá amanhã, em Goiânia, 8 horas da manhã, 8 e meia, 24 horas de viagem. Chegando lá, vou pra clínica Perfeto. Procurar um hotel, baratinho, que dê da gente ficar, né? Ao tempo do procedimento, entendeu, irmão? Vai ser uma semana mais ou menos. É, vai ser uma semana mais ou menos. É, se despedimos da igreja. A igreja tá orando pela gente, tá, irmão? Tem pessoas também que nos conhecem aqui no canal, que também tão torcendo pela gente, orando pela gente. Que se sensibilizaram com a nossa história também, né? Quero agradecer a Deus também pela vida do irmão Silas, que é o canal, amém? Que Deus tem usado pra gente, tá? E é isso, gente. É uma realização de um sonho, né, Isaías? É. Porque, como eu falei pra vocês, depois eu explico direitinho, irmãos. Por que que nós estamos fazendo esse procedimento, entendeu? Não é porque nós tem, entendeu? Não é isso, entendeu? É necessidade, entendeu? Então, por isso que nós estamos fazendo todo esse processo. Mas vocês que olhem pela gente, tá bom? Pra que tudo ocorra bem, ó. Tá andando, ó. O motorista tá falando aqui que vai já parar pro almoço. E aí, 10 minutinhos, né, Zé, que eu disse? É. Eu não vou comer nada. Eu tô comendo mesmo só alguma frutinha, alguma coisa, gente. Porque eu tô com... E é isso, meus irmãos. Torçam pela gente. Fiquem com Deus, tá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agindo, Deus, na minha e na tua vida. Quem poderá impedir, como eu digo sempre aqui nos vídeos. É... E é isso, tá bom? Chegou o dia, chegou a hora. E estamos indo nessa viagem com o intuito de vir com a nossa bênção, tá bom? Deus tá na frente. Deus tá na frente. Orem, igual a gente tá orando. E que seja feita a vontade de Deus. Sempre, tá bom? Fiquem todos capazes, Senhor. Não é, Zé? Não é, Zé? Não é, Zé? Não é, Zé? Ó. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. I was... Tchau, tchau. Tchau, tchau.